Neto, falar a respeito do lar dos velhinhos, a gente sabe, sempre fala aqui, né, que eles estão sempre precisando de doações, inclusive atualmente, né, eles estão fazendo campanha, precisando de fraldas geriátricas, de produtos de limpeza, né, o que puder ser doado é sempre muito bem-vindo. E olha que notícia muito boa que a professora Bebel nos traz, a deputada Bebel e Alexandre Padilha destinam 400 mil reais para o nosso lar dos velhinhos aqui de Piracicaba. A deputada estadual, professora Bebel e o deputado federal, Alexandre Padilha, estarão destinando 400 mil reais em emendas parlamentares ao lar dos velhinhos de Piracicaba. O anúncio foi feito nesta manhã, de quinta-feira, dia 27 de janeiro, pela própria deputada estadual, professora Bebel, ao presidente do lar dos velhinhos, Iê Santiago Marcondes, que esteve visitando a deputada em seu gabinete estendido em Piracicaba, acompanhado do conselheiro fiscal da instituição, Marcos Petri. A destinação dos recursos, como explicou Bebel, faz parte do compromisso que assumiu com a direção do lar dos velhinhos em visitas que fez a instituição em 15 de julho e em 21 de outubro, ambas no ano passado, quando esteve acompanhado do deputado Alexandre Padilha e do ex-ministro Fernando Haddad e colocou o seu mandato popular na Assembleia Legislativa de São Paulo à disposição da entidade. Bebel destaca na nota que, realmente, fiquei muito feliz com o trabalho desenvolvido pelo lar dos velhinhos e faço questão de contribuir com a instituição que presta relevante serviço, que é exatamente um exemplo de tratamento dado aos idosos no nosso país, destacou Bebel. De acordo com Inês e Vesmar Condes, o gasto mensal da instituição, que conta com cerca de 200 funcionários, é, atualmente, aproximadamente 800 mil reais mensais. Uma vez que os moradores são muito bem assistidos, contando com seis refeições diárias. Ele disse em nota, fico enormemente agradecido e feliz com a notícia que recebi da deputada Bebel, que muito irá ajudar a nossa instituição e manter o trabalho realizado há mais de um século, disse o presidente do lar dos velhinhos, Ives Marcondes. Parabéns, parabéns ao trabalho desenvolvido pelo lar dos velhinhos, nosso querido lar dos velhinhos e parabéns à deputada Bebel, né, por essa emenda, né, trazendo à Piracicaba esse valor que é muito importante, é muito importante pelas despesas que o lar dos velhinhos tem. A despesa é muito alta com funcionários, né, conta de água, conta de luz, alimentação, os remédios, tudo isso desprende um valor muito alto. Então, se você puder doar, por favor, doe ao lar dos velhinhos, ajude o lar dos velhinhos. E parabéns, tá vendo, a gente vê um mandato, né, da deputada Bebel sempre prestando muita atenção aqui na nossa cidade de Piracicaba, na nossa região. Então, parabéns pela atitude, um abraço a todos os idosos do nosso querido lar dos velhinhos que estão lá assistindo o programa Piracicaba agora. Um beijo pra vocês aí, viu? Que Deus continue abençoando e protegendo. Que Deus continue abençoando e protegendo.